Pessoal, uma notícia muito triste. Morreu a paciente que, mesmo em estágio terminal, devido a um câncer, realizou o sonho de se casar. A gente contou a história dela aqui no Tribuna Notícias. Olha só as imagens. A Sabrina Delmaschio, de 31 anos, tinha câncer de mama em estágio final, sem possibilidade de tratamento. Mas ela tinha o sonho de se casar no religioso. A gente vê aí as imagens do momento do casamento. A equipe da Unimed se uniu para realizar o sonho dela, fazer essa cerimônia que aconteceu no solário do hospital, com direito a vestido, véu, grinalda, tudo aí que a gente está vendo, maquiagem, bolo, buquê, padre, convidados. Foi um momento muito emocionante para a Sabrina, para toda a família, mas infelizmente ela não resistiu. Descansou a Sabrina, nosso abraço carinhoso aí para toda a família da Sabrina, que deixa uma filhinha também, deixa o esposo, a filhinha, e que bom que ela conseguiu realizar aí esse desejo, mesmo no momento de tanta dor. Nosso abraço muito carinhoso para a família da Sabrina, viu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí